Meus amigos da Boc News TV, um grande abraço, estamos de volta com mais um vídeo especial aqui pra você, pra falar sobre futebol, pra falar sobre especialmente a situação do Santos, que é o carro-chefe do nosso programa aqui na casa, o Esporte em Destaque, toda segunda, quarta e sexta, das 11h30 da manhã ao meio-dia e meia, pela Boc News TV, tanto no Facebook quanto pelo YouTube, e de vez em quando eu apareço por aqui com algum vídeo especial, um conteúdo especial, pra falar um pouco mais sobre o futebol e também sobre o Santos. Na noite desta quarta-feira, o torcedor do Santos foi surpreendido com mais uma notícia negativa, apesar de surpreender, talvez não seja o termo, né, com a atual gestão que comanda o clube, esse tipo de notícia, quando surge, não causa espanto. O Santos foi acionado na FIFA por mais um clube, por problemas no pagamento de dívidas, né, no caso o Achipato do Chile, por conta do não pagamento do Soteudo, quando o Santos já tinha um impedimento na FIFA por conta do Hamburgo, né, a negociação lá da gestão do Modesto Roma Júnior do Kleber Reis, e agora, em relação ao Achipato, a vinda do Soteudo pra Vila Belmiro. O problema é que o que a gente ouviu nos últimos dias é que o Santos tinha pego o dinheiro do Poroso, já tinha encaminhado pro Hamburgo, né, que tinha o dinheiro do Caio Henrique, tinha encaminhado pro Hamburgo, pessoas de dentro do clube falaram isso, falaram a mim pessoalmente, né, ou seja, a informação que se tinha de pessoas oficialmente responsáveis pra falar sobre o tema, é que a coisa tava andando, né, e aí, eis que o tempo vai passando, o Santos contrata jogadores, porque o Laércio assistiu jogo na Vila, Elias treinando, Robinho dizendo aos quatro cantos que tá tudo certo com o Santos, porque assim que liberar do Hamburgo volta. E aí surge essa notícia do Achipato do Chile, dizendo que não há o pagamento feito a respeito do Soteudo. O presidente do Santos, ele precisa tomar vergonha e se manifestar. Eu sei que as manifestações dele muitas vezes pioram a situação, mas hoje, pelo que eu apurei, realmente quem comanda o clube é o Pedro Doria e o Matheus Rodrigues, né, que é o elemento do comitê de gestão. Eles é que estão tentando apagar o incêndio, eles estão tentando resolver, e aqui não tem demérito nenhum à função dos dois, eles estão indo além, porque o Pérez, pra muita gente dentro do clube, desapareceu. Tem gente que não consegue falar com o presidente do Santos há dez dias. Semana passada não houve nem reunião virtual do comitê de gestão, porque o Pérez sumiu, né. Enfim, como é que o presidente tá numa situação como essa e não dá satisfação aos seus pares de diretoria? Não fala com as pessoas dentro do clube e não resolve o problema, né. Tem humildade, então, o presidente, de dizer, olha, não tenho de onde tirar recursos, me ajudem, peça ajuda às pessoas dentro do clube que têm dinheiro, né. Venha com humildade publicamente e admita. Preciso de dinheiro, preciso da ajuda de qualquer elemento do clube, desses que estão envolvidos na parte política. Porque qual é o próximo passo se outros clubes entrarem contra o Santos, como o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, que não recebeu do Felipe Aguilar ainda? É o Santos, a FIFA punir com perda de pontos? Aí sim a luta contra o rebaixamento vai se transformar em algo real. O presidente José Carlos Pérez tem poucos meses de mandato ainda do clube, na frente do clube. Eu espero que ele saia com a dignidade que busque, neste momento, uma solução. A não ser que todo esse segredo e esse mistério seja para que ele anuncie alguma coisa espetacular, que resolva a pendência com estes clubes e que sirva também, ao mesmo tempo, para trazer jogadores. Enfim, é uma vergonha o que está acontecendo com o Santos. As pessoas estão brincando com a imagem do clube, especialmente o presidente do Santos. Ele se vendeu como um candidato que viria a trazer modernidade, que viria a acabar com as mamatas dentro do clube. E hoje a gestão do Santos, repito, caminha a passos largos, já tenho dito isso para alguns amigos, para ser a pior da história em todos os tempos. O Pérez caminha a passos largos para ser o pior presidente da história do Santos. E, num momento muito difícil, justamente num ano em que houve uma pandemia, em que há uma pandemia, e que o gestor precisaria ser altamente capacitado, está acontecendo isso que está acontecendo. Eu vou trazer aqui alguns fatos rapidamente, para que os senhores entendam a situação. O Santos soltou uma nota oficial na manhã desta quinta-feira, que diz o seguinte, O Santos Futebol Clube esclarece que a punição imposta pela FIFA, referente às negociações com o Hamburgo da Alemanha e o Achipato do Chile, será retirada, esta punição, imediatamente após a realização dos pagamentos aos respectivos clubes. Ok, isso eu sei. A nota não diz como vai ser feito este pagamento, em que pé está, de onde está vindo o dinheiro e quando isso vai acontecer. Segue a nota. A suspensão de três janelas, portanto, impede o Peixe de atuar no mercado, somente enquanto existirem estas respectivas pendências. Também sabemos disso. A pendência junto ao Hamburgo dura desde o ano de 2017, e é referente à aquisição do jogador Kleber Reis. Esta pendência está sendo tratada desde 2018, devido a pesadas multas e juros. O Santos ressalta que trabalha para o devido pagamento, e espera a solução definitiva. Mas está trabalhando desde quando? O presidente do Santos, quando assumiu, na eleição ele já sabia que tinha sido contratado o Kleber Reis por quatro milhões de euros. Na semana seguinte ele já sabia que não ia ter dinheiro e que tinha que pagar. Aí só para completar, a pendência junto ao Achipato, por sua vez, existe desde 2019, estava em tratativas avançadas de acordo com o executante. O Santos Futebol Clube foi surpreendido, olha, foi surpreendido, com a execução do tribunal da FIFA. o clube lamenta e registra que trabalha arduamente, vai ver que é por isso que o Pérez sumiu, em busca das devidas soluções. Aí, na tribuna de hoje, o Bruno Lima solta uma matéria dizendo assim, Cartola do Achipato desmente o comunicado oficial do Santos sobre dívida de Soteudo. Segundo o dirigente do clube chileiro, não havia nenhuma negociação em andamento para quitar a pendência. Enfim, tem um ditado popular que qualquer dona de casa sabe. Se você tem uma dívida, você comprou uma geladeira à prestação, e se você não tem dinheiro sobrando, você espera quitar a geladeira, depois você compra o fogão. Então, o Santos foi comprar, tinha que pagar o Kleber Reis, mas comprou o Soteudo. Mas trouxe o Cueva, que não pagou ainda. Trouxe o Aguilar, que foi um mico danado no clube, que está devendo ainda. O dinheiro do Sacha e o do Everson, qual é o negócio? Como é que foi combinado? Quando é que o Atlético paga? Já pagou? É parcela? Como é que faz? O Eder Traskini postou também no UOL. Santos parcelou quatro contratações em 2019 e não honrou nenhum compromisso. Não honrou nenhuma dessas parcelas. Uma delas é o do Cueva, inclusive. Do Soteudo. Enfim, aí na Gazeta Esportiva, ao meu companheiro Lucas Nussete, o Pérez apareceu e disse, fomos executados pelo Achipato, mas a punição só sai 45 dias depois. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Na visão do Pérez, se resolver hoje com o Hamburgo, vai demorar 45 dias para valer a do Achipato. É isso? Qualquer punição só vale enquanto não pagarmos. Ou seja, pagamento feito, a punição some. Estamos trabalhando para pagar. Presidente, espero realmente que o senhor esteja trabalhando para pagar. Porque não é justo. Não é justo. O senhor foi eleito. O senhor e o Orlando Rolo. Os senhores foram eleitos. Os membros do comitê de gestão não foram eleitos. Eles estão fazendo um trabalho que deveria ser seu. E espero que esteja sendo. Espero que o seu sumiço, que o seu silêncio, signifiquem algo positivo para o clube. Eu já disse que o senhor caminha a passos largos para ser o pior presidente da história do Santos. Apresentou até um novo projeto do Retrofit. Pegou aquele que foi apresentado lá pelo Arthur Cattiborian. Rasgaram. Aquele vídeo lá, pode deletar. Aquele não serve para mais nada. A W Torre fez outro. Então, o senhor entregue, pelo menos, o clube sem tomar mais punições da FIFA. A dívida não vai pagar. Vai ser o outro presidente que vai pagar. O próximo. Ou os próximos. Mas, pelo menos, entregue o projeto para o próximo presidente desenvolver da vila, da reforma da vila. Mas, principalmente, principalmente, entregue o clube sem dívidas ou com um parcelamento feito de forma correta com estes clubes. O problema é que o senhor não passa confiança ao mercado. A fama do Santos hoje é de clube caloteiro. Porque o Santos vai lá, negocia, fala que vai pagar e não paga. Ah, mas teve a pandemia. Grande problema que afetou as nossas finanças. Afetou a de todo mundo. Mas, se o senhor não tivesse contratado Brian Ruiz, Cueva, Uribe por milhões de reais, sabendo que tinha que pagar o Kleber Reis e outros, isso não teria acontecido. Ou seja, é um erro de planejamento. É um erro de gestão. E isso vai ficar marcado para sempre na história do clube quando lembrarem do seu nome, infelizmente, presidente José Carlos Pérez. Espero que a situação se resolva em breve. Tá certo, meus caros? Eu quero agradecer a todos pela audiência. Peço para você se inscrever também aqui no canal da Boc News, do Boc News no YouTube. Você que é inscrito no canal 10, por gentileza, também se inscreva aqui no canal do Boc News no YouTube para fazer com que o nosso trabalho continue crescendo cada vez mais. E nesta sexta, eu volto ao vivo 11h30 da manhã aqui pelo YouTube e também pelo Facebook do Boc News com o Esporte em Destaque com convidados especiais para debater o jogo do Santos contra o Botafogo no próximo sábado, tá certo? No próximo domingo, perdão. E principalmente a crise política e econômica que vive o Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.